Porque se não tiver mais paz Eu vou amar do erro, eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tu não vai acabar Vem aqui pra mim, vai! Quanto mais você me ilude Até o meu ensino eu não sei nem crescer Eu gostei, eu sou minha vida e eu sou meu amor Vem aqui pra mim, vai! Quanto mais você me ilude Traga a indereça, né? Quanto mais você me ilude Até o meu ensino eu não sei nem crescer Vem aqui pra mim, vai! Ó, mais jovem! Vem aqui pra mim, vai! Tchau, sinal! E aí, coleguinhas de Machados, a gente está aqui com o nosso prefeito Agemiro E assim, muito feliz de ter tocado nessa cidade maravilhosa Que povo de uma energia incrível, que povo maravilhoso A gente estava assim, poxa, será que Machados vai ter muita gente? Gente, que mar de gente Tinha gente pra caçamba, bicho Foi tão legal Agradecer a você, Agemiro, obrigado pelo convite Ao ex-prefeito também, que está aqui com a gente É o camarim que está tudo que há no Brasil e no mundo Até um bolinho de chocolate nós ganhamos Ó, cor de rico Menino, cor de rico, né Simone? Cor de rico Eu também quero agradecer a todos vocês pelo carinho Foi muito bom poder estar com vocês E a gente espera voltar logo pra matar a saudade Porque a gente vai ficar com saudade, porque foi muito bom de verdade Beijo pra todos vocês Tamo junto, coleguinhas Beijo, coleguinhas E quem vem aqui volta Mas aí eu fiquei sabendo que Machados Ficou mais feliz quando o Agemiro chegou Porque diz que quando o Agemiro abre um sorriso O povo ri junto mais ele Cor de rico, né? E ainda traz chuva, né? Diz que traz chuva A parceria que deu certo Vamos lá Dizer da minha alegria por receber vocês aqui O pessoal está feliz Vocês viram a alegria do povo em recebê-las E nós vamos tentar fazer um esforço muito grande As meninas, as fãs disseram que vai fazer até uma rifa Se a prefeitura não tiver recurso Veja que alegria de recebê-las, né? E eu estou maravilhoso O show foi muito bom É fazer um descontozinho assim Tem todo o encosto Tem todo problema na FIIs É verdade, viu? E parabéns E três funcionários Tenho certeza que vocês daqui pra frente É mais sucesso, mais sucesso, mais sucesso Tenho certeza disso E quem vem em Machado Saia abençoado Porque aqui é uma terra de Deus A terra de São Sebastião E São Sebastião vai acompanhá-las a partir de hoje Pra que vocês cresçam e cresçam muito Muito obrigado Um beijo no coração de vocês Ele é ótimo Tchau 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 Tchau